Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livre Anelios. Sim, gente, mudei o cabelo, fiquei bastante tempo sem aparecer aqui, isso a gente pode conversar em outro momento, mas estou de volta. E agora com o editor. Ai, eu tô muito feliz, gente, tô muito realizada. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui pra finalmente responder a tag 5 estrelas, que foi criada pelo meu querido amigo Otávio do Palco de Leituras. Se vocês ainda não conhecem o Otávio, vocês estão vivendo nessa internet da maneira errada, mas eu vou deixar o link do canal dele e do vídeo original dele, né, pra vocês conferirem também as respostas que ele deu pra tag na descrição. E sério, vocês não vão se arrepender porque o Otávio é o momento. E se você gosta de conteúdo sobre livros, recomendações literárias e vlogs de leitura, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos. E já deixa o seu like agora no comecinho do vídeo pra me ajudar na divulgação, principalmente nesse momento que eu fiquei um pouco afastada do YouTube e ele com certeza me odeia. Mas antes de começar então a responder as perguntas da tag, eu queria lembrar vocês daquela super recomendação que eu tô sempre dando aqui do Cuponomia, que é um super parceiro aqui do canal e do meu bolso, sinceramente, porque agora eu uso o Cuponomia pra absolutamente tudo. Se você não sabe do que se trata, o Cuponomia é uma plataforma, um site, um aplicativo, tem tudo que tem direito, onde você consegue cupons de desconto exclusivos e dinheiro de volta nas suas compras nos mais variados sites que a gente já conhece, né? Submarino, Americanas, Amazon e não só de livros. Tem farmácia, tem loja de roupa, tem loja pra você comprar passagem de oivos, então assim, tem tudo. E aí você, consequentemente, vai fazendo ali a sua economia, vai ganhando um dinheirinho de volta. E se você fizer o seu cadastro com o meu link, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você já ganha R$5,00 diretamente no seu extrato e esses R$5,00 você também vai poder sacar diretamente pra sua conta. Não é saldo, não é desconto, é realmente dinheiro que você vai poder colocar na sua conta e fazer o que você quiser com ele. Vale muito a pena, eu sou apaixonada, obcecada. Quem me segue, principalmente lá no Instagram, já viu várias vezes que eu tô sempre ativando pra fazer as minhas compras e vale super a pena. Você consegue ali uns descontos muito bacanas e eu recomendo de verdade. Então se você ainda não tem a sua conta, já vem aqui embaixo na descrição, faz seu cadastro, ganha seus R$5,00 e já vai poder usufruir de todos os benefícios que o Cuponomia tem pra oferecer. Beleza? Então agora vamos começar a tag. Pra quem não conhece, eu acho bem difícil porque é uma tag que fez bastante sucesso ano passado, eu como sempre estou sendo atrasada do rolê, mas ela consiste em a gente falar sobre os livros que a gente deu cinco estrelas ou não, é realmente esse o tema da tag. E aí tem algumas perguntinhas pra eu responder falando sobre livros. Se encaixa em cada categoria, é bem tranquilo, vocês vão entender certinho. E se você quiser conhecer melhor os livros que eu vou falar aqui, o link tá aqui embaixo na descrição pra cada um deles. Comprando com esse link você me ajuda com a pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. E não esquece de ativar o Cuponomia pra você poder ganhar um dinheiro de volta também. Então vamos lá de abrir aqui as perguntinhas, né, porque a gente tem que colar. É sobre isso. Primeira pergunta é, um livro cinco estrelas que não foi favoritado? Eu acho que é muito comum eu fazer isso, porque já tem livro que não foi cinco estrelas e eu dei favorito, livro que foi cinco estrelas e eu não favoritei, livro que eu amo com toda a minha vida, você vai ver, não é cinco estrelas. Então, normal. Mas, pra essa pergunta, eu coloquei Morte no Nilo, porque foi um livro que ele alugou um triplex na minha cabeça. Foi o meu primeiro contato com a Agatha Christie, tá pra sair vídeo sobre ele aqui no canal também. Eu adorei essa experiência, eu li pra assistir o filme, assim, coisa de um dia. Eu finalizei essa leitura também, ele é super fininho. Mas, eu fiz várias marcações, eu criei teorias, eu acertei o mistério, mas ele não deixou de ser sensacional. Então, eu dei cinco estrelas, mas acabei não dando favorito. Não sei porquê, simplesmente não senti que deveria. Pra quem não sabe, esse livro aqui vai contar a história dessa viagem pelo Nilo. É, em que tá rolando a lua de mel desse casal, que acabou de se casar. Só que, essa mulher, que eu esqueci o nome, Linette, ela é muito rica, ela é riquíssima. Então, né, a gente fica ali vendo que as pessoas ao redor dela têm muitos interesses nela, digamos assim. E ela que se casou, ela é a noiva e tudo mais. Só que ela se casou com o noivo da melhor amiga dela. A melhor amiga apresentou eles dois, foi ele procurar um emprego, né, pedir emprego pro noivo dela, pra que eles, enfim, pudessem se casar. E a Linette foi lá e passou a mão no homem. Que coisa horrível, né? Enfim, a talaricagem, né, como a gente chama. Então, eles estão nessa lua de mel e essa melhor amiga, que eu também esqueci o nome. Legal, não tá escrito o nome na sinopse, é sobre isso. A melhor amiga está ali, né, acompanhando eles durante essa lua de mel, que tá passando não só pelo Egito, mas por vários lugares. E onde quer que eles vão, ela tá lá, plantada, olhando pra cara deles. Sabe, é como se fosse uma assombração, perseguindo eles mesmo. E num belo dia, a Linette aparece morta. Só que tem várias pessoas, como eu falei, né, que têm interesse na riqueza dela, enfim. Que têm críticas a ela, etc. E que várias dessas pessoas estão ali também presentes nessa viagem. Acaba todo mundo se encontrando ali, é um negócio meio bizarro, na minha opinião. Mas, enfim, então fica ali a cargo do detetive Poirot. O mais famoso, eu acredito, detetive da Agatha Christie. E ele vai ter que investigar, então, o que rolou, quem é o culpado e tudo mais. E aí, como eu falei, tem muita gente ali que tem interesse nessa morte. Então você fica, tipo, e agora? Criei várias teorias, foi bem legal. Minhas teorias estão aqui, com um papel. E maravilhoso, cinco estrelas, eu amei. Não dei favorito, mas ainda assim é uma história maravilhosa. E depois eu vou falar melhor sobre em outro vídeo. Tipo, a próxima pergunta é um livro cinco estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. Eu sou muito emocionada com nota. Não tanto pra notas positivas, eu diria. Tipo, não sei, na verdade. Eu acho que eu sou oito ou oitenta. Ou a nota é muito boa, ou a nota é muito ruim. Eu também sou fã de dar um três estrelas. Mas depende, é realmente, tipo, sei lá. Não sei explicar. Ai, tá bom, gente. Eu tô achando aqui que eu sou a diferentona, mas eu não sou. No quesito da nota. Mas eu sou meio emocionada no sentido de eu termino e dou nota na hora. Dificilmente eu fico pensando sobre só se foi um livro realmente que me deixou bastante confusa. Que eu preciso dessa reflexão, mas não é comum pra mim. Tem gente que realmente tem esse hábito de terminar o livro e deixar ele ali em stand-by. Pra poder dar a nota mais pra frente. E eu não faço isso. Eu dou ele na hora, normalmente. E A Garota Anônima foi um livro que, quando eu terminei, eu dei cinco estrelas no ato. Porque ele foi um livro que bagunçou a minha cabeça. Fiz várias marcações. Eu li ele super rápido. Fiquei ali mesmo obcecada por essa leitura. Foi no momento que eu tava amando ler. Não é o caso nesse exato momento da gravação desse vídeo. Mas tudo bem. E eu dei cinco estrelas. E depois, quando passou a empolgação, eu fui refletir um pouco mais sobre. Eu pensei que não merecia cinco estrelas. Talvez quatro. Mas eu não mudei. Eu deixei cinco estrelas mesmo. E é isso. Então, A Garota Anônima, ele é um thriller psicológico ali. Que ele vai contar pra gente a história dessa mulher que ela é maquiadora. E ela tá precisando de dinheiro. Ela tá passando por vários problemas ali envolvendo dinheiro. E ela mente pra família dela, né? Enfim, pra não deixar preocupados e tudo mais. Ela tem alguns segredos do passado. E a gente vai descobrindo isso conforme ela consegue essa oportunidade de conseguir dinheiro. Respondendo um formulário, né? Algumas perguntas ali. Uma pesquisa de ética. Só que as perguntas vão começando a ficar um pouco esquisitas. Só que ela vai ganhando mais e mais dinheiro e tudo mais. Conforme ela avança nesse estudo. Então, ela não estranha. Só que quando ela vai ver, ela já tá presa num jogo ali. Que vai muito além dessa pesquisa. E muito além do que qualquer outra coisa que ela pudesse imaginar. E é muito louca essa história. Hoje eu olho pra trás e falo, tipo, nossa, não é tão sensacional quanto eu senti. Mas justamente porque, eu falei, eu sou muito emocionada. Eu foco muito no que eu senti quando eu dou a nota. Não necessariamente na qualidade da construção e tudo mais, etc. Então, por isso que eu dei 5 estrelas. Eu deixei como 5 estrelas mesmo. E é sobre isso. A próxima pergunta é um livro 5 estrelas que te surpreendeu. E pra essa categoria, eu separei o livro Evidências de uma Traição, da Taylor Jensen Reed. Esse é um livro que só tá disponível em e-book. Então, a capinha dele vai tá aqui. E assim, gente... Surpreender é pouco. Esse livro, ele renderia todo um novo, sabe, rumo na minha terapia. Sério, foi um livro que eu chorei do começo ao fim. Foi assustador o tanto que esse livro mexeu comigo. Ele é uma novela, né, na realidade. Mas assim, juro, eu não tava esperando as emoções que esse livro despertou em mim. Tem um vídeo lá no meu Instagram, no TikTok. E eu acho que tem aqui no Shorts também. Se tiver, eu vou deixar o link pra vocês. Que é basicamente a minha experiência de leitura com ele. É como se fosse um vlog, só que tem um minuto, assim. Então, é bem compacto mesmo. E eu não fico falando, né. Realmente só coisas que eu senti, reações, assim. Mais da minha cara do que realmente falado. E esse é um livro que ele é curtíssimo. E é da Taylor Jenkins Reed. Que é a mesma autora de Sétima Hora de Evelyn Hugo. Daisy Jones and the Six. Então assim, a gente já sabe um pouquinho a pegada da Taylor. E eu li esse livro no finalzinho do ano passado. Ou foi o começo desse ano? Eu acho que foi o começo desse ano. Eu tô perdida no tempo. Acho que foi o começo desse ano mesmo. Que a gente já tá em abril, inclusive. Ah, meu Deus! Mas enfim. E ele vai trazer pra história... E ele vai trazer pra gente a história desses dois personagens. Focado principalmente na mulher. Mas é um homem e uma mulher que a gente tem aqui. A mulher que tá narrando e tudo mais. Mas eles dois acabam se unindo. Porque essa mulher descobre uma traição do marido dela. E aí ela descobre, né, enfim, quem é essa pessoa. Quem é, enfim. E descobre que essa mulher com quem o marido dela tá traindo tem um marido. Né, também é casada. E aí ela descobre que essa mulher com quem o marido dela tá tendo um caso. Também é casada, tem filha, etc. E ela entra em contato com esse marido. Não só pra expor e tudo mais. Mas realmente pra ver o que eles vão fazer. Tipo, meu, e agora? E tudo mais. E também porque ela fica com vergonha de falar com pessoas do cotidiano dela. Porque pra quem não tá nessa situação é muito fácil falar. Pula fora, larga dele e tudo mais. Então a gente vai ver explorado esse outro lado desse relacionamento, né. Desse tipo de relação que envolve adultério. Que é realmente essa parte das pessoas que estão ali presas nesse relacionamento. Não querem sair desse relacionamento. Querem resolver. E a gente vai então acompanhando a história desses dois, né. Conversando, pensando e passando pelas coisas juntos. Através de cartas. Então, é uma história muito forte. Tem também momentos que tem cartas entre os adúlteros. Que a gente acaba pegando também. E nossa, é muito forte. Muito forte. Fechou muito comigo. E eu dei cinco estrelas. É maravilhoso. Ele me surpreendeu porque eu comecei o livro sem saber muito bem qual era a pegada. E mesmo quando eu soube, eu não imaginei que fosse ter uma carga emocional tão forte pra mim. E sabe, os desdobramentos da história são extremamente... Assim, um tanto quanto previsíveis. Mas eles despertam uma coisa totalmente diferente em quem tá lendo. Eu acho que é uma vibe meio Dom Casmu. Que eu nem terminei de ler até hoje. Mas enfim. Uma vibe de que cada pessoa vai ter uma visão do final. Não visão de o que aconteceu. Mas uma visão, assim, uma interpretação. Um julgamento. E é muito louco. Ai, preciso falar sobre esse livro. Meu Deus do céu. Quem leu, pelo amor de Deus, fala comigo. Se for dar spoiler, deixa avisado nos comentários. Mas vamos conversar. Porque esse livro alugou um. Sério, um condomínio de mansões de luxo na minha cabeça. Mansão de luxo deve ser pleonasmo, né? Mas tudo bem. Ai, juro. Ai, não peguei esse livro. Veja bem. A próxima pergunta é um livro sem estrelas que é de um gênero diferente do que você costuma ler. E pra isso eu peguei um livro de não ficção. E eu leio livro de não ficção, mas a proporção é muito menor do que pros livros de ficção. E eu peguei aqui, então, Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, da Robin DiAngelo. Já tem resenha dele lá no meu Instagram. Na verdade, é um formato mais de indicação mesmo. E tem resenha lá no Scooby. E, gente, esse livro aqui é muito, muito maravilhoso. Eu li ele no ano passado, super rápido também. Li ele colado com a Garota Anônima. Também tem audiolivros dele lá na Storytel. E ele é incrível, porque ele é um livro que fala sobre racismo. E, na verdade, sobre fragilidade branca. Então, do ponto de vista de uma mulher branca, a Robin é uma socióloga branca. E ela fala pra pessoas brancas. Esse não é um livro pra pessoas pretas, até porque qual o sentido? Mas tudo bem. E ele realmente fala sobre esses pontos da fragilidade branca. Dessa coisa de a pessoa branca simplesmente falar, não sou racista. E pronto, acabou. Tipo, como se, ok, você não ser racista, ser ou não o problema, sabe? Até porque aqui ela argumenta muito sobre essa questão de você se dizer não racista. Mas você estar inserido num sistema que é o problema. E não necessariamente o indivíduo. Então, ela vai indo muito além de várias situações. Ela fala sobre situações práticas que ela já viveu e tudo mais. Eu achei um livro incrível, muito maravilhoso. Ele é um livro de não ficção, mas ele não chega em nenhum momento a ser um livro chato. Ele é extremamente didático. E, sério, eu voei nessa leitura. Foi maravilhoso. Eu fiz várias marcações. Não só com o post-it, mas também grifei. Fiz vários comentários. É uma leitura maravilhosa. E que eu recomendo pra todo mundo. Sério, tenho certeza que se vocês derem uma chance pra essa leitura, vocês vão amar. E se você quiser, não esqueça que tem link aqui embaixo na descrição pra você comprar. A próxima pergunta é justamente pra falar sobre um livro cinco estrelas de não ficção. E aí, pra não repetir o mesmo, eu peguei Meu Corpo Virou Poesia, da Bruna Vieira. Que é um livro de poesias, obviamente. E que ele também falou muito comigo. Ele é aquele estilo de poesia que ele vai trazer uma parte muito pessoal da história da Bruna, eu diria. E que ele fala muito sobre essa questão de tanto se relacionar romanticamente, como também com outras pessoas de modo geral. E você se permitir se libertar. E ao mesmo tempo, sabe, todas as marcas que as situações que a gente passa deixam no nosso corpo. E sobre aprender a se amar, ser autossuficiente e tudo mais. Eu li ele no ano passado. E foi um momento, eu acho, que eu tava precisando muito dessa leitura. Porque ela conversou muito comigo. Fiz várias marcações. E dei cinco estrelas, porque ele é simplesmente maravilhoso. E eu recomendo bastante. Essa edição aqui tá bem legal. É uma edição um pouquinho menor. Mas tem umas ilustrações lindas que estão dividindo ali as partes do livro. E também a diagramação dele, a fonte, né? Ela tá num verdinho. Não sei se dá pra ver direito, acho que não. Mas enfim, é maravilhoso. E aí como o gráficozinho que é o seguinte coloca sempre nos livros. Diz, né? Esse livro contém amor próprio, recomeço, independência, cachos e um sofá verde. Então, foi maravilhoso. Foi a minha... Uma das minhas primeiras experiências com a Bruna Vieira. Antes disso, eu tinha lido só a HQ dela. Então, achei bem interessante. E me despertou também pra ler mais da autora. E depois eu li, enfim. Assunto pra outro vídeo. Não é mesmo? Agora, a penúltima pergunta é um livro cinco estrelas que valeu o hype. E pra essa pergunta eu escolhi Teto para Dois, da Beth O'Leary. Esse é um livro que eu tava postergando a leitura há algum tempo já. Justamente por medo da questão do hype, né? De ser um livro que bastante gente ama. E que teve uma época que todo mundo só falava dele. Mas uns tempos pra cá também eu tava vendo a galera só falando mal. Eu acho que tem essa onda, né? Aqui na comunidade. Que é... Todo mundo começa a falar bem, depois todo mundo começa a falar mal. E aí parece que ninguém nunca gostou, né? Mas tudo bem. Eu amei Teto para Dois. Eu fiz essa leitura no ano passado, depois de tomar coragem. Foi uma leitura super rápida, super envolvente. Se não me engano, ele me tirou de uma ressaca literária. Agora eu tô precisando de outro pra me tirar de uma ressaca literária. Mas tudo bem. E pra quem não conhece essa história, ele vai trazer pra gente esses dois personagens. Uma mulher e um homem, que é a Tiffy e o Leon. E basicamente a Tiffy tá passando por um problema. Que ela está separando, ela tá saindo da casa do namorado. E ela precisa urgentemente de um lugar pra ficar. Só que ela também não tem dinheiro pra bancar um lugar pra ficar. E ela acaba vendo um anúncio, né? Desse local que é, na verdade, uma cama. Né? Não necessariamente uma cama, mas assim. Tem esse apartamento. Tem toda a estrutura. E a pessoa que mora nesse apartamento não usa o apartamento durante a noite. Porque trabalha à noite. E aí a proposta é... Preciso de alguém que fique no apartamento durante o dia. Né? Não. Minto. Preciso de alguém que fique no apartamento durante a noite. Que trabalhe durante o dia. Pra eu poder ficar durante o dia dormindo. E aí a pessoa fica a noite quando eu estiver trabalhando. Basicamente a gente vai dividir uma cama. Mas sem se ver. E sem necessariamente dividir a cama. Enfim, é meio complexo. E aí a Tiffy acaba aceitando. Porque é o que tem pra hoje. Então ela vai ser a história desses dois personagens. Que vão se dialogando através de post-its. Né? Pela casa. Bilhetinhos e tudo mais. A história não é inteira através de post-its, etc. Tem uma narrativa bonitinha. Tem inclusive capítulos... É... Né? A narrativa compartilhada entre os dois. É uma leitura muito fofa. Muito gostosa. Também aborda alguns assuntos importantes. Como relações abusivas. Também fala sobre sistema carcerário. Varas coisas assim. Mas é uma leitura bem leve, juro. E eu definitivamente amei. Foi uma experiência maravilhosa. E pra mim valeu totalmente o hype. E dane-se o que as pessoas falam sobre. Agora a última pergunta. É um livro que é 5 estrelas pra todo mundo. Menos pra você. É óbvio que todo mundo. É muito relativo. E blá 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 blá. Só pra evitar que eu fale. E as pessoas ficam nos comentários. Ai, mas eu também não gostei. Então não é todo mundo. Enfim, né? Vocês sabem como é que funciona a internet. Mas enfim. Pra essa categoria eu peguei um livro que eu fui com muita expectativa. Porque ele é um clássico. E aí é aquela coisa, né? Não sei se o pessoal tem medo de falar mal de clássicos. Ou se realmente eu sou muito burra. Porque eu acho que eu fui a primeira pessoa que eu vi. Que não gostou. E nem conseguiu terminar essa história. E eu tô falando de Mulherzinhas. Que eu nem lembro quem é a autora. Mas enfim. Acho que é. Não, não lembro. Enfim. E Mulherzinhas foi um livro que eu fiz leitura coletiva. E eu não li inteiro. Eu tinha edições que eram da Príncipes. Então é aquela edição que são dois tomos, né? Tomos. Dois livros pequenininhos, né? Que aí juntariam aquele livrão. E eu li só o primeiro volume. Porque realmente, assim... Meu Deus, juro. É um romance de formação. Mas eu já li outros romances de formação. Inclusive, ultimamente tenho gostado bastante. Mas em Mulherzinhas, realmente, eu achei tudo muito jogado. Eu não consegui gostar. Acho que tinha muita personagem. Eu não consegui nem diferenciar muito bem quem era quem. Enfim. Eu não gostei de como foi construído. E achei que realmente não acontece nada. Que realmente as coisas ficam mais legais ali pra reta final desse primeiro tomo. Mas que pra mim não foi o suficiente pra fazer com que eu quisesse ler o próximo. Então ficou por isso mesmo. E abandonei. Eu acho que pra esse primeiro tomo eu dei duas estrelas. Ou três. Porque, tipo, tá ok. Bem construído e tal. Mas... E daí? Sabe? Essa sensação. Então, pra essa categoria eu escolhi Mulherzinhas. E é sobre isso. E tá tudo bem. Bom, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do like. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E a gente se vê, então. Um grande beijo. E tchau, tchau.